E aí pessoal, sou de novo Fernando Capi com mais um vídeo para o canal, dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018, a nossa Master Liga. Na última partida a gente venceu a equipe do Cruzeiro por 2x1 e agora a gente tem um jogo aí no Brasileirão contra a equipe do Botafogo Fora de Casa, jogo que antecede a Libertadores, cara, que no próximo jogo a gente vai ter uma partida bem difícil contra o Colo Colo Fora de Casa, beleza galera? Vamos dar uma olhada nas negociações aqui, como que tá? Ó o Luan, cara, o Luan os caras querem 118 milhões menos, velho, é um dinheirão, né galera? O William Arão deu falha aqui, cara, pois é, se eu não me engano a gente contratou o Gabigol, cara, nem lembro, hein galera, cê é louco? É, a transferência completa, ah tá em andamento, ah desculpa galera, desculpa, a gente já contratou o Henrique Dourado, né? Aí tá em andamento que o Lucas Lima ainda, o William Arão deu falha, cara, Galera, sim, a gente vai contratar o Luan, velho, a gente vai contratar o Luan sim, cara, o Luan é nosso, baita contratação, velho, deixa eu dar uma olhada aqui, nosso time, ó, o Walter tem proposta aí, cara, mas sem chance, né? Liberar o Walter? Não, não. Então, o Neilton, cara, a gente vai liberar ele, galera, pois é, tá chegando aí dois atacantes, né, que são o Luan e o Henrique Dourado, então a gente vai liberar ele, Eu sei que é um preço, até tipo assim, baixo, né, só que a gente tem muito dinheiro, como vocês mesmos falam aí nos comentários, né, cara, então por isso, e, cara, eu não sei se vai dar pra contratar alguém aqui, eu, provavelmente não, contratar não, né, buscar alguém, por quê? Porque já tem os cinco jogadores ali, vamos dizer que, sei lá, vou contratar alguém do Arsenal aqui, só tô supondo aqui, galera, ó, não dá, beleza? Então no próximo vídeo, né, vai ter saído ali já o William Arão e tal, aí a gente já vai tentar, eu até tava com os nomes aqui que vocês colocaram aí pra mim, por exemplo, Por exemplo, o William do Palmeiras, o Gil, que tá na China, o Jeromel, o Cortez, o Teves, o Oscar, o Ramires, o Luiz Gustavo, o Bernan, o Diego Costa, o Jonas, o William José, o Rafael, Pois é, galera, vocês podem achar que não, mas eu tô lendo todos os comentários aí, beleza, galera? Mas então, né, já que não dá pra gente negociar com mais ninguém, a gente já fechou com dois baita reforço, né, que é o Luan e o Henrique Dourado, cara, pô, os caras podem ser até titular, cara, que os caras jogam pra caramba. Então vamos lá pro jogo contra o Botafogo agora, galera? Não, antes da gente ir, não, não, vamos lá, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês ali quanto tempo falta pra janela de transferência abrir, né, pra esses jogadores chegarem aí, beleza? Ó, o Guilherme Arana não tá bem, cara, então vai chegar o Moisés, o Balbuena tá meio cansado, o Pedro Henrique foi chamado, ó, até rimou, cara, Balbuena tá cansado? O Pedro Henrique foi chamado, ó, eu vou colocar aqui, velho, um Robinho, cara, vou dar uma chance pro Robinho aí, pra ele mostrar o futebol dele, cara, ele que tá devendo bastante, cara, com a gente, hein? Ah, deu o Balbuena aqui, eu vou deixar o Léo Santos, o Zé Rafael não, cara, infelizmente, Zé Rafael, você não tá jogando nada, filhão. Você não tá jogando nada, então eu vou tirar ele dali, é isso aí, cara, o time, vamos lá pro jogo, esperamos vencer novamente, né, cara? E pra cima dos caras. Aqui quem fala é o Milton Leite, e ao lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo, que será o nosso comentarista nesta partida. Eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa, mas quem sabe mesmo é quem joga, quem não sabe fala como eu, quem sabe faz. Com você, Milton Leite, os caras que vão jogar agora. Bem, bem verdinho, tem até vontade de entrar no jogo e jogar agora. Opa, o jogo já começou, e os caras tão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Ô, louco, cara. Os caras nem esperaram pra ver se ia chegar lá na bola ou não Os caras já na hora Os caras já arrancaram impedimentos Boa bola Que maravilha de jogada Espetacular o drible Meu Deus Eu não acredito que ele errou nesse domínio Tá maluco Você tá maluco Que categoria no passe A bola tá vindo E ele aparece pro corte Jadson Romero Pérez Não, cara Era pro drible Olha Ah, eu acredito, cara Ah, você é um nerdão Boa Jadson Tentou ali por entre os adversários Vai sair o chute Tá lá Cara, o menino Romero, velho Tá deitando no cara, hein Cê é louco, velho Acho que o segundo jogou o terceiro já consecutivo dele marcando o gol Marcação excessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo o gol Eu não sei porque eu fiz aquela loucura de deixar ele em tempo na reserva, cara Romero, velho Joga pra caramba Muito bem hoje Joel Tentou jogar dentro da área Silva Silva Ele tenta encontrar alguém pra receber Tentou o passe Será que alguém chega? Boa Boa Não tem ninguém na área É agora, velho Procurando opções para o passe Ó, Romero Hum, caramba Olha É o Romero, cara Tá afim de um jogo, bicho, hein Olha Boa Boa Tá bom Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa A pergunta é Como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto Meu Deus, velho Olha o chute Ah Aí foi sem chance que o Kassi vai estar jogado desse cara Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força de vontade desse time Aí ficou fácil Ele ficou em frente a frente, bom goleiro Fica difícil O cara não perde, né O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate Porque É um difícil silêncio aí Ele tenta encontrar alguém para receber Romero Olha, cara Pegou de novo, goleirão Vitor Luiz Vai tentar levar o time para o ataque Joel Mandou a bola para frente Leandro Vitor Luiz Leandro Silva Faz um novo lançamento É, tá pensando o que, meu Deus Chega com tudo e recupera a bola Tomou um tranco ali e vai pela bola Ô, seu Rodriguinho Tá desmincadeira, velho Ó, essa bola pujou Opa, que belo lançamento Meu Deus, que chute isso Ah, Jô, não acredito Olha, esquisita pro goleiro Entende Pujou, gente, não perdoaria esse Passe pra frente O Silva Vitor Luiz Leandro Tentou o companheiro mais adiantado Meu Deus Ah, caramba Meu Deus Foi bem ali na defesa Jadson Gabriel Jadson Ele acabou tropeçando por ali Uuuh Tentou a bola enfiada Belo passe Olha aí, uma grande chance agora Ô, louco Ô, louco De novo Ô, louco É louco, velho Os caras ali Por que não viram pra cá, hein Uitizão Agora ali Gelinho, velho E começa a segunda etapa Jadson Não, Jadson Era pra trás, cara Pelo amor de Deus, velho Acho que a Konami tinha que assentar O Corinthians ganhou os três pontos na partida passada Foi por pouco Mas o que importa é que nasceu O tradicional pra trás ali, cara Mesmo assim, a gente ficou pra baixo Ô, Konami Por cima da marcação Forte providencial do passe Ih, rapaz Pegaram todo mundo em calça curta Um gole Um gole É bom, hein Meu Deus, velho Um outro ataque precioso Os caras jogaram fora Vitor Luiz Silva Joel Ui, 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 cara Guilherme Guilherme Meu Deus, time Que isso? Um lançamento cumprido Do lado do campo Olha, cara Tentou o passe por cobertura Ele chega pra fazer o corte Isso Hum, se a bola tivesse passado Sem uma grande chance A intenção foi ótima Mas na prática Meu Deus Olha a batida Espetacular a defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade E mais uma vez Ele aparece para finalizar Com o perigo Não, isso me exclui aí, né, galera Isso é louco, velho O time tá morto Pior que é o Romero já Conheceu, cara Vou colocar o Marquinhos Gabriel Que faz tempo que ele joga Caiu tanto assim, cara Ele era 75 ali agora Tá triste, cara Maluco que tá doente E o Larrondo, velho Vamos colocar o Larrondo lá Boa Romero está chamando mais atenção Do que gostaria Bom, o jeito que você anular esse cara É acertar o posicionamento dos defensores Fazer a marcação cerrada E rezar também Foi uma bobeira minha, né Tomei três gols, cara, lá Do Everplate O Silva O time ainda não fez nenhuma alteração Pode ser uma boa escapada por aqui Não sei o que foi Jogou a bola lá pela ponta Procurando opções para o passe Não Agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro O time tem que se lançar no ataque Pra tentar ao menos o golzinho Acompanhe o relator caríssimo, Milton Eu toquei a bola pra trás, velho Ele jogou em cima, mano Vai entender, cara Essas partes me dá raiva, cara Olha a bola chegando Mete a cabeça nela Nossa, velho Gol Agora, cara, agora o Bruno Pérez Vacilou muito ali, velho Ó Bruno Pérez e o Pedro Henrique ali, cara Estão de sacanagem Ele não perdeu o tempo e só empurrou pra dentro A bola desviou, mas ele tava atento e não perdeu o tempo pra marcar Eles agora ganham por um gol Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo Abriu na ponta Vai pro meio, tenta de cabeça Ah, lá, lá, Rondo Meu Deus, velho Não dava pra perder esse gol É, dá muito tempo, velho Rodrigo Cara, muito ruim, velho Pelo amor de Deus Eu espero, galera Eu espero realmente que as novas contratações lá, eu tinha, melhore bastante, cara Aqui Contar o negócio pra vocês, hein, galera Tá difícil, cara Tá difícil, tá difícil Difícil Pabllo É agora É agora Chegou cortando na hora H Mandou a bola pro ataque Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Ele tenta encontrar alguém pra receber Só fazer Meu Deus, velho Ele tá faltando em contato Empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque Passe pra frente Se desse certo pro lugar do Robinho seria o máximo Ele tentou o companheiro mais adiantado Respeito Vitor Luiz Lançou ali, pertinho da bandeirinha Que lindo lance dele Deu ali um toque providencial na bola Ah, pô Ah, olha aí Agora que nós ia sair com um baita de um contra-ataque, velho Ah, jogamos muito mal, cara Jogamos mal, gente Até começou bem a partida, mas Eu não sei o que foi pior O futebol apresentado pela equipe Ou a própria derrota Se lascando Foda, bicho, é foda Mas agora eu vou mostrar pra vocês ali, galera Então Quando vai abrir a janela de transferência Olha só, houve uma atualização ali Pode ser que o Gabriel Esse Gabriel aí é o Gabigol, tá, galera Só pra vocês ficarem por dentro aí, beleza Quem sabe aí o Gabigol tá chegando no nosso time, hein Informações de time calendário Ó, falta Um, dois, três, quatro Cinco Se a gente passar de fase Seis Sete Oito Nove Nove jogos falta Para o primeiro dia da janela de transferências Né, cara Que daí Sabe como que vai ser, né, galera Daí o Gabigol vai ficar doido, cara Vai ficar doido Que daí vai chegar Quem sabe mais Lucas Lima ainda, né Ó, o Luan, cara Com a camisa ali, ó Cê é louco, véi Mas é isso aí, então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook Vai estar aí na descrição do vídeo Junto com as minhas redes sociais E junto com o link do meu canal secundário Beleza? Então é isso aí Até a próxima Valeu, falou